Oi, gente! Meu nome é Catiúsa Brito e esse é meu canal Diário by Cati. E hoje eu venho para responder uma tag. Eu achei essa tag muito, muito, muito bacana. A tag se chama Personalidade. Essa tag eu assisti no canal da minha amiga, lá do grupo Amigas de Verdade no WhatsApp, Júlia Aparecida Campos. Eu vou deixar aqui, aqui linkado no box de informações, o canal da Júlia. O canal dela é muito diversificado. Essa tag é para você. Espero que você goste das minhas respostas. Vamos lá? Eu estou aqui dentro do canal da Júlia. Vão lá conhecer o canal dela, para dar uma força. Vamos lá começar a responder a tag. Primeira pergunta. Qual o seu motivo de maior alegria atualmente? O meu motivo de maior alegria é estar aqui com a minha família. Foi a vinda da minha mãe aqui para a Itália. Ficou vários meses comigo. Está bem, todo mundo com saúde. E o resto a gente vai vivendo. Segunda, qual o seu motivo de maior ansiedade ultimamente? O meu motivo de maior ansiedade ultimamente é o meu canal. Mais uma ansiedade boa, né? Que eu fico ansiosa, eu fico querendo fazer vários vídeos. Apesar de não ter muito tempo para fazer a quantidade de vídeos que eu gostaria. Porque as ideias vão vindo, eu vou assistindo. Eu vejo várias tags interessantes. Gostaria de responder. Mas apesar do tempo curto. Tanta coisa. Quem é dona de casa, quem tem filhos e marido e casa para cuidar. Sabe muito bem do que eu estou falando. Então, essa ansiedade do meu canal de fazer vídeos que eu adoro. De responder os comentários que eu gostaria de responder todos, todos, todos. Mas, infelizmente, por causa do meu tempo, eu vou respondendo. De pouquinho em pouquinho, né? De acordo com o tempo que eu tenho, eu vou respondendo. É isso. Minha ansiedade é o meu canal. Terceira. Como você lida com as críticas? Ai, gente. Como eu ligo? Se eu vejo que é uma crítica construtiva, eu até assimilo. Porque isso me faz crescer. É vivendo e aprendendo. Mas quando a crítica não é construtiva, que você vê que é maldosa. É no meu canal, eu apago, acabou-se e sigo em frente. É assim que eu faço. Eu não dou muita trela, não. Porque quanto mais você dá trela, mais difícil fica. Quarta. Cite duas pessoas que você ama demais. Essa é fácil. A Ketlin e a Sophie, né? É amor incondicional. Cite um defeito seu. Ser muito alvoroçada. Muito alvoroçada. Eu quero as coisas pra ontem. Muito elétrica, muito ativa. E tudo isso muito rápido, muito intenso dentro de mim. Talvez não seja um defeito. Mas é porque, às vezes, quando uma coisa não dá certo, por causa da minha ansiedade, aquele meu alvoroço, eu fico muito mal. Muito mal. Então, pode ser um defeito. É um defeito, eu acho. Sei lá. Veio na minha cabeça isso. Sente uma qualidade sua. A minha qualidade é a bondade. O que eu não quero pra mim, eu não quero pro meu próximo. Então, se eu puder ser boa, fazer uma bondade, eu faço. Poucos amigos ou muitos amigos? Eu acho que poucos amigos. Poucos amigos sinceros. Porque depende. Tu pode ser amiga de todo mundo, falar tchau, ser simpática, ser educada. Não custa nada. Não custa nada. Mas amigo de verdade, assim, amigo estreito, amigo mais perto, né? São poucos. Poucos. Eu sou amiga de todo mundo. Mas amigos sinceros. Amigos sinceros que eu digo aqueles mais estreitos, né? Aqueles mais perto. São poucos. O que te faz sentir raiva de verdade? Ai. A mentira. Me dá nos nervos. Porque a pessoa mentirosa, ela é capaz de tudo. Pessoa mentirosa, vem a inveja, vem a discórdia, vem tudo de ruim na mentira. Então, o que eu não gosto, o que me dá raiva de verdade é a mentira. Décima. Doce ou salgado? Salgado. Eu gosto mais de salgado. Décima primeira. Vingança ou oração? Oração, né? Apesar de que meu signo escorpião me desminta, diz que é vingativo. Eu não sou vingativa. Mas tem uma coisa. Eu não me vinco. Porque eu não quero fazer mal a ninguém. Mas quando eu vejo aquela pessoa lá que me maltratou, que foi injusta comigo, se dá mal. Então, eu me englorio. Porque eu fico de peito lavado, né? Como se diz. Eu acho que é assim. Peito lavado, alma lavada. Me descarrega. Entendeu? Assim, de justiça ter feito. É isso. É assim que eu me sinto. Décima segunda. Conte algo obscuro sobre a sua personalidade. Ah, pode ser a possessividade. Eu sou possessiva. O que é meu é meu. Os meus amigos. As minhas coisas. Eu dou. Eu empresto. Mas é o tipo da coisa. Aquilo é meu. Você tem que saber que aquilo é meu. Eu posso te emprestar, eu posso te dar mais a possessividade. Eu sou possessiva. Isso sim. Décima terceira. Relembra uma surpresa boa que já fizeram pra você. Aí foi um aniversário surpresa. Por que ficou marcado assim na minha memória? Porque precedeu. Foi antes de vir pra Itália. Foi um aniversário surpresa. Foi uma festa entre amigos. Foi eles que fizeram pra mim com bolo. Todo mundo junto. Depois de algum tempo, eu vim embora de vez aqui pra Itália. Então, foi meio que uma despedida, né? Então, foi esse aniversário surpresa. Que a Andressa, a Sabrina, a minha amiga Berenice, a Berê, que foi a festa surpresa, foi lá na casa dela. Um beijo, meninas. E obrigado. O Fabinho também. Eu não sei se eles vão assistir esse vídeo, mas eles vão lembrar dessa surpresa. Décima quarta. Esta semana, você seria grato pelo quê? Essa semana, eu seria grata pela vida. Pela vida. Ninguém é feliz totalmente. Ou ninguém é feliz o tempo todo. Mas nada é por acaso. Até as coisas ruins, é uma aprovação. Eu acho, eu penso assim. É uma aprovação na vida da gente. Então, eu sou grata pela minha vida. Tudo simples. Eu não sou rica. Eu moro na Itália, mas não sou rica. De tudo que eu passei, de tudo que eu tive, até o momento, eu sou grata. Então, eu sou grata pela minha vida. Décima quinta. Um medo que assombra a sua vida. Um medo que assombra a minha vida. Eu acho que é a morte, né? Ninguém gosta de ver ninguém partir. Eu sei que todo mundo vai morrer, eu também. Todo mundo. Mas isso me assombra, essa ideia de perder. Perder as pessoas que eu amo, de faltar pras pessoas que me amam. Então, isso me assombra um pouco. Não que eu fique desesperada com isso. Mas se for pensar nisso, me assombra. Décima sexta. Você tem algum vício? Não. Agora não. Mas eu fumava antes. Vai fazer um ano que eu deixei de fumar. E eu vou fazer um vídeo de aniversário que eu não fumo mais. Um ano que eu deixei de fumar. Era o vício que eu tinha. Agora não. Ah, sim. Pode ser. Sou viciada na internet. Sou viciada em vocês. Sou viciada em fazer vídeos pro YouTube. Décima sétima. Você coleciona alguma coisa? Sim. Quer dizer, sim? Sim, sim. Eu coleciono maquiagem. Olha ali, ó. Não é uma grande coleção, mas é uma pequenininha coleção. Não que eu fique colecionando mesmo de verdade. Eu vou comprando aquilo que eu vejo é lindo, é maravilhoso. Um batom diferente. Uma coisa diferente. Uma base que saiu nova. Aí você vai comprando e vai juntando. Vai comprando, vai juntando. Quando vai ver, tá, ó. Cheio de maquiagem. Eu dei uma pausa. Faz tempo que eu não compro muita coisa, né? Agora eu tô comprando só aquilo que tá faltando. Que acabou e tá faltando. Aí eu vou recomprando. Décima oitava. Você é sonhador ou... Quer dizer, você é sonhadora ou vive apenas um momento? Eu vivo apenas um momento. Hoje eu tô vivendo aqui. Eu sei até o que eu vou fazer até mais tarde. Mas eu não sei o que o futuro me reserva. Eu não sei. Então eu vivo hoje. O amanhã, só Deus sabe. Décima nona. Você é calma ou nervosa? Eu sou super nervosa. Eu sou super nervosa. Eu sou super imperativa. Eu sou super, super ansiosa. Então eu não sou calma. Às vezes eu venho pra cá. Aqui é que me acalma. Aqui eu venho pra cá, converso calminho e tudo. Mas eu sou muito elétrica. Quem me conhece sabe. Eu falo, falo, falo. Eu acho muito rápido, veloz. Meu pensamento tá bem além. Então eu acho que sou nervosa. Vigésima. Coisas que você mudaria em sua personalidade se fosse possível. Não sei o que seria eu de verdade. Se eu mudasse. Não seria mais eu. Porque eu sou assim. Eu sou assim. Eu nasci assim. Eu sou assim. Sempre fui assim. Então, não sei. Eu acho que eu não mudaria nada, não. Não mudaria nada, não. Porque senão depois não seria mais eu. Eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu sou assim. É isso. Acabaram as perguntas. Júlia, um beijão. Espero que você tenha gostado. Quem quiser responder essa tag, responde. Me avisa. Porque eu adorei as perguntas. Essas perguntas são muito boas. Então, me avisa. Que aí eu vou lá assistir as respostas. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma